Música Muito bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso canal aqui no Youtube, Márcia Helena Salles. Eu sou educadora, trabalho em educação por volta de 30 anos e quero compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência hoje em educação infantil. Este vídeo de hoje vai para a série temas variados. O tema que nós escolhemos para hoje é a educação infantil, de forma bem específica, as acolhidas no início da manhã e ou no início da tarde. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aperta aí no sininho. Se você gostou das nossas sugestões, das nossas estratégias, deixa o teu comentário. Colabora conosco para que a gente possa continuar com esse trabalho. Não esquece de se inscrever, dar o teu like e deixar o teu comentário. Ok? Então vamos conversar hoje sobre educação infantil, de forma específica, nas acolhidas. Muito bem, para que a gente possa falar da importância das acolhidas coletivas para a educação infantil, é preciso que a gente fale um pouco sobre a BNCC, um documento extremamente importante, que é nos apresentado na forma de lei, portanto é uma normativa, e que fala que os dois eixos norteadores para a educação infantil são as múltiplas interações e muitas brincadeiras. Portanto, você, professor, professora, precisa definitivamente fazer o teu planejamento focado em dar oportunidade às crianças de vivenciarem. Portanto, a educação infantil é essencialmente lúdica e deve ser planejada a partir dos projetos. E estes projetos devem estar focados, linkados ao tema gerador do ano daquela escola. Então, o tema gerador é o eixo condutor do teu trabalho, do trabalho de todos os professores, quer seja da educação infantil, ensino fundamental e médio. No caso da educação infantil, as datas memorativas, os projetos com abrangência social, com abrangência interdisciplinar, deixando que as competências socioemocionais estejam presentes, é desta maneira que você vai proporcionar à criança múltiplas interações e muitas brincadeiras. Através dessas múltiplas interações, a criança vai conviver, vai se relacionar, vai se identificar. Portanto, ela vai desenvolver a sua identidade, a sua autonomia, vai aprender a fazer escolhas, vai aprender a dizer não, a dizer sim, a dizer o que deseja, vai aprender a se expressar e, com certeza, vai ampliar a sua visão de mundo. Portanto, na folha de planejamento anual, devem estar presentes os projetos semestrais, bimestrais, mensais, semanais e os temas que você vai trabalhar diariamente. Lembrando, professor, professora, que dentro do projeto, você vai inserir os conteúdos que você determinou para aquele dia, para aquela manhã ou para aquela tarde. Lembrando mais uma vez, indo mais uma vez para a BMCC, a gente tem lá, aliás, já estava presente nas diretrizes curriculares nacionais, já estava presente nos PCNs, que o nosso trabalho, que o nosso planejamento deve ter como foco a criança e não o conteúdo. Está muito claro no documento mais atual, ou seja, na BMCC, que o planejamento tem que colocar a criança como centro deste planejamento. Ou seja, a criança é o protagonista, é aquele para qual você planeja, é o ator principal. Portanto, a tua preocupação deve ser como a criança está, o que ela já sabe, ou seja, o que ela traz de conhecimento prévio, quais são as necessidades dessa criança, quais são as necessidades da tua turma, do infantil 12, do infantil 3, do infantil 4, do infantil 5. A partir das necessidades da faixa etária, do desenvolvimento integral dessa criança e de como ela se apresenta para você enquanto educadora, é que você vai fazer o teu planejamento. Como eu disse, o teu planejamento do mês, mas também o planejamento diário. E é neste planejamento diário, professoras, professores, que vocês irão planejar as acolhidas, que é o tema principal na nossa conversa hoje aqui. Bom, sabendo que nós temos que obedecer a BMCC, mas também já diziam ou dizem as diretrizes curriculares, a criança é o teu ponto de partida e é também a razão pela qual você trabalha, você planeja e você fecha os projetos. Desta maneira, a educação infantil é dividida em tempos. Tempos que devem ser no máximo de meia hora, o ideal que seja de 20 minutos. Então, a partir das 7 horas até as 11 da manhã ou das 13 horas até as 17, você vai dividir essa manhã ou essa tarde em tempos. Cada tempo você vai planejar uma estratégia, uma brincadeira, uma dinâmica diferente, nos quais ou na qual ou no qual você vai colocar o conteúdo, conteúdo de linguagem oral e escrita, de contação de histórias, de raciocinológico e matemático, conteúdo referente às ciências da natureza e às ciências da sociedade, as relações dele enquanto pessoa, enquanto cidadão, com o mundo, com o planeta e com as pessoas. Portanto, você vai trabalhar em cima de projetos e neles inserir os conteúdos. Bom, voltando para as acolhidas, a acolhida é a abertura da manhã e a abertura da tarde. A acolhida, ela deve ser coletiva e não na sala de aula. O que é essa acolhida? É o momento em que você recebe todas as crianças, infantil 2, 3, 4 e 5, juntos, todos eles juntos, de preferência numa quadra, num espaço amplo, num espaço arejado, num espaço onde você, professora, possa fazer as tuas apresentações, as tuas dinâmicas e trazer a criança para vivenciá-la. Aí muitas me perguntam, por que eu tenho que misturar o infantil 2 com 3, com 4 e com 5? Porque é desta maneira, é interagindo, que as crianças vão amadurecer, que as crianças vão desenvolver sua autonomia, que as crianças vão aprender a respeitar o outro que é diferente dela. Portanto, a criança do infantil 2 vai aprender com a criança do 3, do 4 e do 5. A criança do infantil 5 vai aprender a respeitar o menor, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades. Portanto, a acolhida, ela tem que ter uma visão integradora, assim como diz a BNCC. Você deve trabalhar no formato de uma grande roda, porque está aprovado por diversas ciências, psicologia, psicanálise, pedagogia, psicopedagogia, todas as ciências que trabalham o comportamento humano, a aprendizagem, o processo da aprendizagem, está comprovado que através da roda a interação é maior, o olhar é global para todas as crianças, você, professora. Todos recebem a mesma informação, do mesmo peso, com o mesmo conteúdo, com a mesma, de forma igual. Portanto, a roda, além de ser justa, além de ser integradora, ela equilibra todos através do olhar da professora. Ela faz com que todos participem igualmente, muito diferente de uma fila indiana. Portanto, a nossa sugestão é que as acolhidas, da manhã ou da tarde, sejam com todas as crianças, se assim o espaço permitir. Se o espaço não for suficiente, você faz pelo menos infantil 2 e 3, pelo menos infantil 4 e 5. As acolhidas não podem deixar de acontecer diariamente. A acolhida já é aula. Muitos professores, auxiliares, mas também pais, trazem as crianças para a escola após a acolhida, achando que a acolhida não é aula. Mas é porque é preciso explicar para os pais. Se a acolhida começa às 7 e à tarde, às 13, é porque a aula começa nesse horário. E aí, professora, essa acolhida, como ela vai abraçar todas as séries, todos os níveis da educação infantil, é preciso que o planejamento desta atividade seja feito por todas vocês. Pelas auxiliares, auxiliares, pelas titulares da sala. Por exemplo, o tema semanal é higiene do corpo. Então, o tema diário, qual é o tema da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta? Serão sub-temas do tema semanal. O tema semanal, que é o nome do projeto da semana, higiene do corpo. O que você vai trabalhar na segunda? Por exemplo, higiene do couro cabeludo. O que você vai trabalhar na terça? Higiene das unhas, da boca, a questão da escovação dos dentes. Então, você vai dividir o tema semanal em cinco sub-temas. Se o projeto é de duas semanas, então, esse tema vai ser dividido em dez sub-temas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E, de novo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta da outra semana. De modo que a acolhida é a sensibilização para o projeto daquele dia. Se o projeto é higiene do corpo, dentro desse projeto, você vai trabalhar as diversas modalidades para a linguagem, para a comunicação. Como a dança, a expressão corporal, a linguagem oral, a linguagem escrita, a mímica. Então, você tem a oportunidade, através do projeto diário, que está ligado ao projeto semanal, de trabalhar todas as formas de linguagens possíveis para aquela faixa etária. Você também vai inserir nesse tema gerador a matemática, as ciências, ciências humanas, ciências sociais. Bom, mas a acolhida, como eu te disse, é o momento em que você vai acolher, você vai abraçar essa criança que está chegando, mas você vai sensibilizá-las para o tema do dia. Então, você precisa colocar no teu planejamento, no tempo um, chamado acolhida, você vai escolher o tema do dia, consequentemente, as músicas que serão trabalhadas naquela manhã ou naquela tarde, naqueles 30 minutos, naqueles 20 minutos. Porque a acolhida da manhã não pode ser de 10 minutos e de 5. Ela é uma aula que nós chamamos de tempo. Então, você tem 20 minutos. Portanto, você tem que trazer as músicas, de preferência duas, três músicas, relacionadas ao tema. Você tem que trazer uma brincadeira, uma dinâmica. Aí, então, você tem que separar antecipadamente os recursos, seja uma fantasia, uma roupa, seja um material para contação de histórias, seja fantoches, dedoches, seja um cenário. Todos com música. Portanto, professora, no início da tua folha de planejamento diário, o primeiro item, que a gente chama de tempo, é a acolhida. A acolhida, que é o primeiro item, ela vai ser igual para o infantil 2, 3, 4 e 5. Vocês planejaram juntas. Portanto, esse planejamento se repete no primeiro item de todos os planejamentos, de todos os níveis. Infantil 2, 3, 4 e 5. Da manhã e da tarde, se vocês preferirem. Agora, veja bem. Terminada a acolhida, cada criança vai para a sua sala. A partir do tempo 2, aí é diferente. Para o infantil 2, 3, 4 e 5. Bom, então, deixa só eu fechar a ideia da acolhida. Primeiro, a acolhida não é o momento da oração. A acolhida não é apenas o momento dos parabéns, dos aniversariantes do dia. A acolhida não é apenas o momento de cantar a musiquinha do bom dia ou da boa tarde. De jeito nenhum. Você pode, sim, dar os parabéns aos aniversariantes. Você pode, sim, cantar a música do bom dia e, se for a tarde, a música da boa tarde. Mas não é só isso. Como ele disse, a acolhida é um momento que você já está dando aula. Portanto, você planejou pedagogicamente, através das músicas e dos recursos de material. E a minha sugestão, para encerrar esse assunto hoje, a minha sugestão para a grande roda é que cada professor organize seus alunos nesta roda e a professora faça parte da roda, assim como auxiliar. No entanto, é preciso que a coordenação, juntamente com vocês, professoras e auxiliares, façam uma escala de quem vai se responsabilizar pelas acolhidas do dia. Por exemplo, digamos que você, na sua escola, tenha 10 profissionais da educação infantil, junto com auxiliar e professora. Portanto, você tem condições de colocar duas em cada dia. Duas responsáveis na segunda, duas na terça, duas na quarta, duas na quinta, duas na sexta. Então, por exemplo, eu e a Fabiana, eu sou a professora do infantil 4 e a Fabiana é auxiliar do infantil 2, por exemplo. Então, nós duas iremos fazer, desenvolver a acolhida da segunda. Toda segunda-feira a acolhida é nossa. Quando é na terça, por exemplo, vai ser a Maria, professora do infantil 2 e a Antônia, auxiliar do infantil 3. Por exemplo, sempre eu gosto de colocar uma professora e uma auxiliar. Se não tiver auxiliar suficiente, que sejam duas professoras. O importante é que tenha uma pessoa cuidando da turminha nas professoras. Quando eu digo professoras, eu estou falando da titular e da auxiliar. Eu as considero professoras. Muito bem, então, uma e outra deverão estar juntas planejando a acolhida da segunda. Outro grupo de duas pessoas, planejando a da terça, outra dupla da quarta e assim por diante. Elas deverão entregar à coordenação o planejamento diário antecipado, como todo em escola. Então, como é que seria isso? Por exemplo, nós estamos no mês de março. Então, esse planejamento diário de todas as turminhas, infantil 2, 3, 4 e 5, incluindo todos os tempos da acolhida até a despedida, da manhã ou da tarde, esse planejamento de março deve ter sido entregue à coordenação em fevereiro. Pelo menos 15 dias antes do primeiro dia de execução daquele planejamento. Portanto, a coordenadora, quando receber o caderno de planos diários, vão instalar as acolhidas de todos os dias. É muito importante que você entenda. As acolhidas do infantil 2, 3, 4 e 5 deverão ser iguais, visto que eles, todos esses alunos, estarão juntos na mesma acolhida. Agora, se não forem juntas, claro que cada um vai fazer o seu planejamento. Mas como eu sugiro que o infantil 2, o 3, o 4 e o 5 estejam juntos na mesma acolhida, ao mesmo tempo, o planejamento é único, é o mesmo. Então, por exemplo, como eu já citei, a Márcia e a Fabiana fazem as acolhidas da segunda-feira. Então, todas as segundas-feiras, nós duas iremos planejar e iremos executar. E assim, da mesma forma, para as terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Dessa maneira, quando a coordenação receber o caderno de planos, ela vai avaliar, vai corrigir, vai observar todos os tempos de aula, de 7 às 11 ou de 13 às 17. E o primeiro tempo é a acolhida. Como eu já disse, a educação infantil é dividida em tempos e não em aulas. Tempos que são no máximo de 30 minutos. E o primeiro tempo é a acolhida. Como eu disse também, repetindo, reforçando, deve ser num espaço amplo, ventilado, onde possa se fazer uma grande roda. Bom, professora, você que vai planejar as acolhidas, preste atenção. No espaço da folha de planejamento, lá em cima, no tempo 1, você vai colocar o tema do dia e o projeto no qual esse tema está conectado. Como eu já expliquei. Abaixo, você vai colocar as atividades que serão desenvolvidas na acolhida, as músicas que vocês escolheram previamente, para aquelas dinâmicas, o tempo que você vai precisar para desenvolver essas atividades. Material, se você vai precisar de dedoche, de fantoche, de lata de contação, de avental, de um cenário. Tudo que você vai precisar, você tem que colocar no planejamento. A coordenadora vai receber isso pelo menos 15 dias antes, e ela vai observar se o material tem na escola, se precisa ser confeccionado, se precisa ser comprado. Via de regra, o material é confeccionado pelas próprias professoras. E esse material fica guardado e ele será reutilizado em outras atividades na escola. Portanto, a acolhida é extremamente importante, é um momento muito sério, é um momento em que as professoras deverão planejar de forma séria. Então, o planejamento é coletivo, porque todas as turmas e todas as professoras irão participar. Aquelas duas que planejaram aquela acolhida, estarão no centro da roda na hora da execução. E as outras professoras estarão compondo a grande roda com seus respectivos alunos. É claro que à medida que os alunos vão chegando, a escola vai decidir se eles já irão para a quadra formando a grande roda, ou se eles irão para a sala de aula e depois em fila irão para a quadra. Eu, particularmente, prefiro que as crianças, ao irem chegando à escola, seja às sete ou às treze, elas comecem logo a formar a grande roda. Elas irão se acostumar, irão ficar sentadinhas formando a roda com a orientação da professora, para ficar um momento bonito e organizado. E assim perde menos tempo do que levar as crianças para a sala, depois levá-las para a quadra para poder organizá-las. Então, eficiência também é utilizar o tempo com inteligência. Muito bem, gente. Fechando, então, o tema acolhida na educação infantil, a gente quer deixar para você a ideia de que uma acolhida é o início da aula, a acolhida é o momento de sensibilização, a acolhida é o momento de abrir a mente e o coração das crianças para que você possa introduzir o conteúdo do dia. A acolhida deve ser feita com muita seriedade, nunca com improviso, nunca como se tivesse sido planejada ali naquele momento. Isso não é planejamento. Muito bem, eu desejo sucesso a vocês, eu desejo que as acolhidas de vocês sejam encantadoras. Desta maneira, o aluno quer chegar cedo para participar da acolhida. Às vezes, a gente observa que a mãe traz à criança 7h15, 7h20, 7h60, 8h, porque ela acha que a acolhida não é aula. A aula só começa quando a criança vai para a sala de aula. E é o oposto. Criança da educação infantil não aprende presa dentro de uma sala de aula ou sentada à sua mesinha, ouvindo a professora falar. Muito bem, o vídeo de hoje trouxe para vocês o tema Acolhidas Diárias na Educação Infantil, que faz parte da série de vídeos temas variados. Desejo mais uma vez sucesso para vocês. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o teu like. Se você ainda não se inscreveu, já deveria. Aperte aí no sininho para você ser nosso parceiro, nossa parceira. Deixe o seu comentário aqui embaixo para que você possa nos ajudar. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho